... Eles foram me perguntar agora que ele saiu eu estava consigo. Acho que ele vai falar contigo agora na festa. Ai, foram me perguntar um depoimento. Eu fiquei chateada, falei, não fico chateada. Também tia que falar disso. Eu não fiquei com ciúmes, porque eu sei que aqui eu tenho um relacionamento estável com cá, com um pouco. Não é se um deixar de ação pelo fato dele não cumprir a consequência com o sabate e com a Kika. Por quê? Então o problema é dormir junto com ele. Não sou eu. Eu disse isso, né? E outra coisa, as consequências nem sempre são seguidas aqui dentro da casa. A Kika não seguiu. A consequência da pimenta. Por que você também tem que dormir? Não, mas é diferente. Eu tenho problemas de estômago. Eu não podia mesmo. Uma lagueta não veio. Estou falando isso que eu falei. Por isso é que eu tirei outra. Lacei para tirar outra. E por que tem que dormir? Sendo que ninguém segue as consequências. Porque eu nunca ganhei nenhuma consequência aqui. Sempre fiz tudo. Eu não vou negar. Então, não, não. Não julgo. Não, não. Volto nem a frisar. Não estou chateada com a Kika, até porque não tem nada a ver com isso. Estou chateada com o Enzo pelo fato dele não ter cumprido. Então isso me faz recuar. Ai, estou confundindo. Perguntaram para você também a mesma coisa? Queria alguma coisa, meninas? Eu disse isso que tu disseste. Kika. Você quer ir dar alguma coisa? Não, uma obrigada. Não, uma obrigada. Tu tens ficado triste com essa atitude dele. Mas que, obviamente, sabia que não era por minha causa, porque eu estou culpada de isso nem a conversa. Não quero nada com ele. Mas que percebia ao teu lado teres ficado magoada porque não vou contigo. Não. Por outro lado, eu percebo a parte dele, porque naquela altura ele não queria dar esperanças, na altura em que isso foi. E ele não queria sentir-se pressionado. Queria que fosse... Quando ele quisesse e não ser obrigado a fazê-lo, percebes? Pronto. Eu disse, percebi aos dois lados. Mas eu também fui uma hora mais da noite. Aquilo dizia dormir. Eu dormi. Não dizia quanto tempo. Eu adormeci quando acordei e fui. Aí perguntaram para mim se não sei o que é de pressionar. Eu falei, tipo, não. Pressionar uma coisa, colocar uma coisa, você vai ter que ficar comigo. É diferente. Eu não posso. Ele vai fazer nada comigo, apenas eu exponho os meus rendimentos. Expor uma coisa, pressionar, são duas coisas totalmente diferentes. Uma pessoa tem que saber o português. Sim, é verdade. Eu falei, nem se entrega as consequências aqui. Agora a minha não conseguiu consequência. Então eu fiquei chateada por isso. E não estou falando para mim.